A prova d'água e que não vai interferir aí na sua pilotagem, cara, mais cachorro Aproveitar o trechinho aqui, ó, Radarzinho Aproveitar o trechinho aqui, tô andando mais devagar, galera Falar com vocês sobre mochila Eu tô andando hoje com uma mochila aqui nas costas Galera, zero de influência na pilotagem Nem o vento tá atrapalhando É uma ógio Cara, extremamente confortável nas costas A aerodinâmica Hoje é do tamanho médio É a ógio Acho que é Mac 3 Acho que é o modelo dela, não lembro agora Oh, oh Mas o principal aí, além da aerodinâmica dela, esse cara vai fazer merda É a prova d'água Isso ajuda muito, né Olha os cachorrinhos Ah, uau, 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 uau Quase Tem um radar aqui Lá na frente Então assim Tá querendo pegar a estrada Com a mochila A prova d'água E que não vai interferir aí na sua pilotagem Cara, mais cachorro Tá aqui um modelo Que eu recomendo Eu tô tirando a prova real aqui Tô na estrada Andando Não atrapalha na movimentação do corpo E... É leve Um bom espaço interno É... vale a pena Eu comprei a minha Direto no... No site da... Da ógio mesmo A ógio Brasil Tem uma loja Um site de loja aqui no Brasil Tava num preço Bom Seiscentos e noventa Alguma coisa reais Eu paguei Com frete grátis ainda Valeu a pena Você tá procurando aí uma mochila Fica aí a dica Dessa mochila Ógio Vou deixar aí o... O link da loja Que eu comprei A loja oficial Vou deixar na descrição do vídeo Se se interessarem Tá aí uma dica pra vocês Mais um contactinho Mais um contactinho Certo então galera Valeu Fiquem com Deus Até o próximo vídeo Fui Fui Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.